Nesse vídeo eu vou te falar as ferramentas de respiração e práticas mais importantes para combater a ansiedade a curto e longo prazo, tanto no âmbito da teoria da neurociência, quanto na prática, o que funcionou e funciona para mim até hoje, eu faço quase todo dia. Primeiro, logo de cara, suspiro fisiológico. Teve um estudo, inclusive publicado pelo neurocientista Andrew Huberman, que comparou várias respirações para alívio de ansiedade. Tanto a respiração box breathing, que é basicamente você respirar 3 segundos, por exemplo, segurar 3 segundos, soltar por 3 segundos e ficar com a barriga vazia por 3 segundos. E aí comparou com o suspiro fisiológico, que é justamente essa respiração, que tem a evidência de maior estímulo ao nervo vago, que é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, que é o de calma, relaxamento, digestão, quando o foco vai para dentro. E o oposto ao sistema nervoso simpático, de luta ou fuga, que é quando o seu foco vai para fora, um estado de alerta, que acontece principalmente quando a gente dirige, e justamente por isso, hoje ele está hiperativado, que a gente lida muito com situações de barulho, de estresse, de ansiedade, que não era comum, se você for observar na natureza, mamíferos, sei lá, um leão, por exemplo, ele fica grande parte do tempo no estado parasimpático, é assim que a gente deveria passar a maior parte do nosso tempo, e o estado de luta ou fuga seria pontual, mas hoje a gente está com o estado crônico. Então voltando, a respiração do tipo suspiro fisiológico, ela funciona assim, você vai respirar, e aí gente, sempre pelo diafragma, tá? Por quê? O diafragma é um músculo que tem aqui, separando o seu pulmão da sua cavidade abdominal, a cavidade torácica da abdominal, e quando você usa ele para respirar, os estudos mostram que você tem um alívio muito maior da ansiedade, porque ele estimula o nervo vago muito mais, o nervo vago tem uma ramificação que passa pelo diafragma, então você consegue expandir muito melhor. Então como saber se está respirando pelo diafragma? Sempre vê se sua barriga está mexendo. E aí o suspiro fisiológico vai fazer assim, vai fazer uma dupla inspiração pelo nariz, e solta tudo pela boca. A expiração, quanto mais lento, melhor também. Vamos lá de novo, dupla inspiração, e solta tudo pela boca. Isso vai simular o choro, quando a gente chora, situações de estresse, a gente tem uma maior ativação do sistema nervoso parasimpático, justamente para tentar combater esse estresse. E a gente faz isso justamente com esse soluço. Então esse soluço também acontece quando a gente está em sono profundo, e falta às vezes oxigênio, então o nosso corpo faz justamente para aumentar o oxigênio. por que que isso acontece, tá? 20% dos seus alvéolos, que são saquinhos dentro do pulmão, eles ficam geralmente colabados, fechados. Então quando você faz a dupla inspiração, é que nem quando você vai encher um balão, você vence aquela tensão, e depois você infla melhor esses alvéolos apicais dessa região aqui do pulmão. E aí você vai ter uma maior troca gasosa, e vai ter uma maior oxigenação do sangue também. E aí é muito interessante também falar, sempre eu vou para a segunda respiração aqui, mas é muito interessante a gente falar da importância de respirar pelo nariz, principalmente quando você está fazendo exercício aeróbico. Respiração nasal, a gente sabe que os seios paranasais, eles têm óxido nítrico, eles liberam óxido nítrico, isso é uma descoberta recente aí na medicina, e aí o óxido nítrico, ele é uma substância que é vasodilatadora, então ela vai adentrar o seu pulmão, melhorar a vasodilatação e a troca gasosa com os capilares, as pequenas veiazinhas, as pequenas arteriazinhas, não é nem veia nem artéria, mas esses pequenos vasos que tem no seu pulmão. Fora vários outros benefícios, não vou entrar profundamente aqui na fisiologia, mas até a sua troca de hemoglobina, vai melhorar a oxigenação dos tecidos, tá? Então sempre tenta respirar pelo nariz, agora com exceção dessas respirações, você pode fazer a respiração pela boca. E essa que eu vou entrar agora também, que é a segunda, é a hiperventilação. A segunda respiração, a lógica é completamente diferente. No primeiro caso, o suspiro fisiológico, você vai aliviar a ansiedade a curto prazo. Já nessa hiperventilação, a ansiedade vai diminuir a longo prazo, então você gera um estresse voluntário, é a mesma lógica da musculação, você vai fazer musculação ali no momento, é um estresse que você gera, para ocorrer uma adaptação a longo prazo, no seu sistema nervoso, nesse caso aqui. Então você vai ter menos ansiedade a longo prazo. É uma forma de combater a ansiedade, é essa, você gerar um estresse voluntário, para quando o estresse for involuntário, você estar pronto para ele. E aí essa hiperventilação, também chamada de respiração inhofe, inclusive se você tem transformo de pânico, provavelmente é contraindicado, você tem ansiedade grave, converse com um especialista antes, mas a lógica dela aqui é a antifragilidade. Se você me segue há algum tempo, vamos sentar ali, se você me segue há algum tempo, você sabe que o seu corpo é um sistema antifrágil, o que é isso? É o oposto de um sistema frágil, o sistema frágil ele quebra no estresse, o sistema antifrágil ele prospera no estresse, que é diferente de algo robusto, algo robusto resiste ao estresse, já o antifrágil ele cresce no estresse, é a mesma lógica do músculo, você faz lá a musculação, estresse, para longo prazo ocorrer uma adaptação. Então como é que você vai fazer a hiperventilação? Ela de fato vai aumentar a sua adrenalina, você vai gerar um ambiente de estresse mesmo, tanto que quando a gente fica ansioso, é comum a pessoa perder o controle da respiração, ela entra em hiperventilação, só que de forma involuntária, então a mesma lógica ali, por exemplo, a pessoa que nunca fez exercício, ela vai precisar de fazer exercício no momento ali, e ela pode ter um acidente cardiovascular, porque ela vai estar muito mais propensa a isso, já se ela veio se preparando, o sistema cardiovascular dela vai estar pronto, a mesma coisa para o sistema nervoso, então a hiperventilação é uma forma muito prática de fazer isso, e aí você pode pesquisar por respiração Wim Hof, como é que funciona? São 30 ciclos de hiperventilação, que você vai encher tudo, e soltar, não é esvaziar, é encher tudo e soltar o ar, e aí você vai gerar uma alcalose expiratória, não vou entrar aqui nessa questão, mas de fato você vai aumentar suas catecolaminas, gerar uma maior liberação de adrenalina, e aprender a manejar aquilo, se você pesquisar respiração Wim Hof, você vai encontrar, então são 30 hiperventilações, e aí depois se solta todo o ar, e fica um minuto ali retendo, e aí acontece justamente esse shift, que os estudos falam, do sistema nervoso simpático para o sistema nervoso parasimpático, então você vai conseguir, é um hack mesmo isso, você consegue ter influência sobre o seu sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo tem dois braços, sistema simpático e parasimpático, então a respiração é uma forma, é o elo entre o voluntário e o involuntário do seu corpo, é uma forma de você conscientemente, ter controle sobre o seu sistema nervoso autônomo, por que que isso é tão interessante? O sistema nervoso autônomo, que tem o simpático e parasimpático, ele também está relacionado ao sistema imunológico, e ao sistema endócrino, então a gente sabe que, pessoas que praticam mais a respiração do tipo Wim Hof, essa hiperventilação, tem um estudo muito interessante, que pegou dois grupos de pessoas, colocou uma toxina de bactéria, simulando uma infecção ali, e viu que quem fez a respiração em Hof, não teve nenhum sintoma, e quem não fez, desenvolveu sintoma, todos desenvolveram sintoma, e nenhum desenvolveu sintoma do grupo que fez a respiração. O N não era tão grande, não é um estudo super relevante, meta-análise, mas é bem interessante, já é uma pista, justamente como a gente consegue controlar, o nosso sistema nervoso autônomo com a respiração. Então, revisando, duas formas mais práticas, de melhorar a ansiedade com a respiração é, suspiro fisiológico, dupla inspiração pelo nariz, solta tudo pela boca, 5 a 10 ciclos já vai ter, é bem legal para insônia também, e segundo, respiração em Hof, eu faço todo dia de manhã, ela aumenta a adrenalina, já me coloca num estado mais alerta, e treino, eu treino já uma situação de estresse ali, para quando ele vir de forma involuntária, eu estar pronto. Galera, vou fazer uma pausa rápida para a Publi, reconhecer o nosso patrocinador oficial, Insider, vocês vão me ver usando essas roupas aí, praticamente em todos os vídeos, realmente são muito práticas, é aquele princípio minimalista, estou com o Future Shorts dele aqui também, de não ter que ficar me preocupando, com que roupa que eu vou colocar, elas vestem bem, são leves, confortáveis, sem tecnologia anti-odorante, bem bacana, e aí o cupom GRATA vai te dar 12% de desconto, qualquer compra no site do Insider, e se você está vendo esse vídeo em abril de 2024, eles estão com a promoção de 7 anos de Insider, então eles têm um desconto aí, que pode chegar até 27% no site, aplica o cupom GRATA, e é isso. Então lembra, a respiração é um elo entre o voluntário e o involuntário, é uma forma de você entrar no seu sistema nervoso autônomo, de forma voluntária, e mudar até seu sistema imunológico, então, suspiro fisiológico, e hiperventilação, duas ferramentas poderosíssimas para você diminuir sua ansiedade a curto e longo prazo, mais foco e menos ansiedade.